E Deus abençoe, Deus proteja, não é de Manaus, mas tá em Botucatuê, né Deus abençoe, Deus proteja, também a véia Tânia, tá lá em Manaus, Deus abençoe, Deus proteja, véia, obrigado, viu, isso vai ajudar a tampar umas goteiras, viu, Deus abençoe, Deus proteja, né, Deus abençoe, não é onda não, dona Tânia, é problema de junta, E é recheio